A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a Codemig, abriu uma consulta pública para saber a opinião dos moradores de Cambuquir e Caxambu sobre a privatização da exploração da água mineral dos municípios. Pelo visto, ninguém está gostando da ideia, não. A gente observa que na prática isso não acontece onde há exploração da água. Para o município, para a população, para a comunidade, não há ganha, porque o foco é apenas no lucro. Até 2015 era a Copasa quem fazia a exploração das águas minerais aqui em Cambuquira, mas ela rompeu com o contrato, alegando ter prejuízos. Desde então, a Codemig passou a ser responsável pelo serviço na cidade. Só que agora a companhia quer privatizar a exploração, da mesma forma que já acontece em São Lourenço. Se for explorar, acabou a água para nós. A Codemig anunciou essa semana que busca parceria com uma empresa no setor de alimentos e bebidas. E é justamente essa a crítica das ONGs. Vendo nela a possibilidade de uma exploração predatória. Uma exploração só econômica para ter um rendimento no capital que estão a investir sem considerar o valor natural e cultural. Cachambu e Cambuquira são contra o edital da Codemig, que só pensa em dinheiro, só pensa em exploração, só pensa em lucro. E nós não queremos isso. As águas são do povo, é público. E vamos batalhar por isso, vamos batalhar por isso, gente. Vamos sugerir a nós. Nós precisamos de todo mundo para defender nossas águas de Menezes. Quem ama essa terra, quem ama essas águas, sugerir a nós. Vamos defender as nossas águas. Outra coisa, o edital não fala em geração de emprego, porque não vai gerar emprego. Quem fala aqui no edital, que superexploração, que vai ter emprego para Cachambu ou Cambuquira, é mentira. É tudo automatizado. A geração de emprego vai ser muito pequena. Então é mentira dizer que a exploração de uma empresa grande vai gerar emprego em Cachambu ou em Cambuquira. É mentira. Como com todos os produtos, o prédio vai gerar emprego em Cachambu ou Cambuquira. O moderno, como são fábricas, são muito profetizadas, quase não são pessoas. E preferem qualquer outro produto comércio. Sabe o que os poderosos mais prezam? O nosso silêncio. A nossa indiferença. Nossa omissão. As águas minerais de São Lourenço enfrentam a maior batalha de sua existência. Centenas de milhares de litros são retirados todos os dias do subsolo, sem interrupção. Nossas águas vão acabar. E agora elas pedem socorro. Clamam pela sua ajuda. E para isso é preciso validação pública. Para interromper essa agressão. Você, cidadão são-lorenciano, não se negue a este chamamento. E diga que nossa comunidade quer um basta. Na destruição das águas minerais. São Lourenço tem que se unir. Enquanto há tempo. Para o edital é um crime ambiental. Para o edital é um crime ambiental. Para o edital é um crime ambiental. Abaixa o edital da Codemig. Vamos defender o nosso único tesouro. As nossas águas. Abaixa o assinado contra o edital da Codemig. Nós vamos sair agora de bairro em bairro para pegar a assinatura. As nossas águas. Vamos defender as nossas águas. Para o edital é um crime ambiental. Para o edital é um crime ambiental. Para o edital é um crime ambiental. A Codemig, companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, abriu uma licitação em busca de uma empresa para a parceria público-privada para a exploração de águas minerais de Cambuquira. Mas agora o promotor da cidade entrou com uma ação para suspender a consulta pública aberta pela companhia. A ação pede ainda que a Codemig se abstenha de promover a licitação ou qualquer outro instrumento jurídico para a exploração privada das águas minerais da cidade. Para apresentar o certificado de comunidade azul para a comunidade. Para o prefeito e o município de Camboguíra, esta é a primeira comunidade azul na América do Sul. É fazendo uma promessa de cuidar e de preservar a sua água para sempre. A Guerra do Agua O prospecto de que dois-thirds da população do mundo não terá acesso à água primeiro, em 2025, provocou as confrontações iniciales em uma batalha mundial para o controle sobre o resorte mais básico do planeta. Quando Bolívia tentou re-finançar o serviço de água pública de sua terceira maior cidade, o Banco Mundial precisou de que seja privatizado, que é como a corporação de Bechtel de San Francisco ganhou controle sobre toda a água de Cochabamba. Mesmo aquilo que cai do céu. Esta lei, este contrato, prohibia a gente acumular a água de la lluvia. Por tanto, a água de la lluvia também se privatizava. A consiga de que a água é nossa, carajo. A gente sai das calles, sai das caminhas e protestas, não? Mas o governo falava para convencer os bolivianos que a água é uma comodidade como qualquer outra. Então, aí sim vimos que o governo defendia os interesses da transnacional Bechtel, porque a gente queria água, não gases. A gente queria justicia e não balas. A Câmara promoveu uma audiência pública na qual ouvimos vários segmentos da sociedade que apresentaram sugestões e críticas ao edital. Tomamos por base estas críticas e estas sugestões e elaboramos o documento e encaminhamos ao presidente da Codemique. Em seguida, fizemos uma representação para o Ministério Público de Minas Gerais, na qual pedimos a suspensão do processo legislatório de imediato. Esse aqui é a mesma coisa que pode acontecer em São Lourenço, em qualquer momento, em outras condições. Meixou com água, meixou com vida, não dá para brincar com uma coisa tão séria. Isso é necessário à sobrevivência mínima de qualquer cidadão. Então, não permitam a privatização das águas e do parque. Em todos os programas do virgem. Em qualquer momento, em qualquer momento, em qualquer momento, em qualquer momento. Eu passei na caxueira, eu passei na caxueira Eu passei na caxueira, eu passei na caxueira Eu passei na caxueira, eu passei na caxueira